A farinha é geralmente nessas áreas que tem poucas, poucas casas que tem, não tem quantidade mais como outros tempos, porque é muito caro, as pessoas pararam de fabricar em quantidades grandes, e vender em quantidades grandes, e agora ela está se tornando muito cara, está na faixa de, há 10 anos atrás aqui estava R$1,00 o quilo, R$2,00, agora está na faixa de R$100,00, entendeu? Essa comunidade tem uma faixa mais ou menos de umas duas mil pessoas habitadas aqui na comunidade, entre sete comunidades, dividido, da comunidade central são divididas mais sete comunidades, então eles fazem esses pequenos trabalhos com a mandioca, criação de gado, pequenas quantidades, não é muito grande, grande quantidade, ninguém pode ter um trabalho muito grande aqui, porque são muitas pessoas, ninguém tem um terreno muito maior que o das outras pessoas, aqui são tudo só um nível de quantidade de terra, loteado, loteamento que é, essas pequenas, essas pequenas, as terras aqui, elas já foram muito cultivadas, cultivadas, feito muitos trabalhos aqui nela, porque ela tem o crescimento grande, a árvore grande e você não vê aqui, entendeu? Pessoas fazem farinha só por comunidades ou por vender? Pessoas fazem legumes e coisas por vender ou por dinheiro ou só por eles comer? Sim. Qual outras plantas? Outras, comida? Além da mandioca? Uhum. Além da mandioca, macaxeira, o que mais? Só plantas mesmo de, plantas de goiaba, essas outras coisas, laranjeiras são vendidas também, mas não em quantidade grande, só pequenas. Essa aqui é a mandioca, ela só é feita só mesmo para o consumo da família, para comer, e pouca quantidade para vender. Porque não tem grandes áreas de plantação de mandioca. Talvez no outro lugar. Essas pequenas áreas aqui não tem quantidade grande não. Legal. Aqui nós temos uma pequena parte da mata, onde as pessoas costumam fazer plantio de mandioca. Eles cortam uma faixa de 50 a 100 metros quadrados para o plantio da mandioca. Depois de roçar e derribar, a mata é queimada. Depois de queimada, ela é encoivarada para o plantio da mandioca. Depois, é no período de mais ou menos 6 meses, essa árvore, a maniva que se chama mandioca, ela já está pronta para ser fabricada a farinha. Aqui em várias áreas também é feita para o campo, nesse meio aqui. A área de campo, uma área muito grande, tem bois, cavalo e é mais ou menos por aí. Tudo isso aqui tem um processo de cuidado com a maniva. Precisa de capinã, aqui ó. Arrancar para deixar bem limpo. Preservar a área. Tudo cercado para os animais não comerem a maniva. Daqui vem outro processo que vai ser tirada, arrancada e levada para ser fabricada em outro lugar. Entendeu? Essa mandioca aqui, ó. Depois de ela ser tirada lá da roça, da maniva, ela passa por um processo de cascação. Depois, uma quantidade de mandioca dura, ela vai ser misturada com uma outra mole, que vai passar um tempo na água. Aí depois, depois de descascada as duas, vai ser serrada para sair essa aqui, ó. Mas... Depois ela vai ser aqui, ó. Esprimida aqui. Nesse... Esprimida. Depois... Ela vai ser peneirada. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Depois... Aqui ó. Vai ser peneirada aqui. Depois de peneirada que ela vai ser colocada lá no... No corpo. Pra poder sair a farinha. Uhum. O que você quer fazer? É. Grande panela. É, aí ela vai ser colocada aqui. Eu acho que tem uma duração de... Umas duas horas. Umas duas horas, né? É. Umas duas horas aqui mexendo. Pra torrar. Até ela ficar nesse processo aqui ó. Esse é muito quente ou não? Vocês usam óleo também, né? Isso, um pouco de óleo só pra... Pra ela ficar escorregadinha aí. Pra ela não... Não quero lá. Não quero lá. Agora aqui ela já tá no ponto... Bom... De comer. Uhum. A farinha ela vem... Em vez de ter o arroz... O macarrão... O feijão... Ela faz todo esse processo. Essa mistura. Em vez de comprar o arroz, o macarrão... Ela é possível de comer o peixe sem precisar de... De comprar do mercado. Entendeu? No comércio. Tá bom? Tá bom. Tá, tá bom.